Com o seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trago é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho O que eu só te trocaria se fosse por você mesmo O que eu só te trocaria por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não está sonhando e não é pesadelo Mas não chore agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem um do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho O que eu só te trocaria por você mesmo O que eu só te trocaria por você